Olá pessoal, tô aqui na comunidade do Barro Vermelho Recebemos algumas denúncias e verificamos que eles estavam roubando muito carro Aqui nessa localidade de Pantanal, Viva Rosário, Parque Cominense Determinei que a gente ficasse aqui ocupando por tempo de tempo Hora de fofoca no 15º Tá roncando pra caralho achando que ocupou o bala Tá roncando pra caralho achando que ocupou o bala Mas o mano que mandou a gente jogar recuado Mas o mano que mandou a gente jogar recuado Porque se o mano falar, a gente tem que cumprir Porque se o mano falar, a gente tem que cumprir Bota vocês pra ralar e o brindado tem que sair Bota vocês pra ralar e o brindado tem que sair Não tem essa de polícia, a gente é TCP Nossa guerra é com comando, mas se tentar vai morrer Nossa guerra é com comando, mas se tentar vai morrer Tá roncando pra caralho achando que ocupou o bala Tá roncando pra caralho achando que ocupou o bala Mas o mano que mandou a gente jogar recuado Mas o mano que mandou a gente jogar recuado Porque se o mano falar a gente tem que cumprir Porque se o mano falar a gente tem que cumprir Bota vocês pra ralar e o brindado tem que sair Bota vocês pra ralar e o brindado tem que sair Não ter essa de polícia a gente é TCP Passar guerra é com comando mas se tentar vai morrer Passar guerra é com comando mas se tentar vai morrer Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti